Mônica, hein? Meu bichinho de pelúcia. Lá, 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 lá. Ui, Cebolinho, o que tem de legal aí? Olha, Mônica, fiz ela um buliconofle de pelúcia. Buliconofle? Quem é esse? É um dos personagens que aparecem nas estolinhas do ursinho Bilu. Ah, o buliconofle? Foi o que eu disse. Ei, Cebolinha, eu vou te dar o buliconofle de presente. Você vai me dar um presente? O que é de mal nisso? É mesmo, eu vou aceitar o seu presente. Então, esperem aqui, só um instantinho. Isso está me enxailando mal. Tcham, aqui está. E opi, meu buliconofle. Obrigado, Mônica, nem sei como te agradecer. Cebolinha, você gostou do presente? Claro, Mônica, que pergunta. Então, quero dizer que você gosta muito do buliconofle, certo? Sim, é lógico. Sim, é lógico. Gosta muito, muito, muito? Sim, muito. Por quê? Então, me empresta ele só um pouquinho. Sim, como eu me sinto? Gostou da historinha? Então, amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo.